Tomara que a gente pegue uma partida que seja Que seja Que seja Porque meu nome é vermelho Mano, que menina retardada Eles são muito lerdos Não, eles votaram em mim É, não vi Mano de Olha lá Vitória, porque eu sobrevivi Salve galera, aqui é a Karuma E aí galera, aqui quem tá falando É o Dead, mano E hoje nós estamos aqui no Brock Strike De novo Estamos aqui no Among Us Típico Eu olho as gatas Quatro tag na elétrica, cara Nunca entre na elétrica É Entrou na elétrica Cara de mod Cara, nossa É muita idiotice Olha o branco Olha o branco Ai, o branco É o branco Para você ele me faz Não é o branco Sai, não é o branco Você queria ouvir Não é a hora É o branco É o branco É o branco É o branco Pronto! Ah, tá. Ele é assim. Mas tu escreveu errado aqui. Caralho! Tomara que a gente pegue uma partida que fez. Tanto que tu sei, a gente morreu. A gente morreu. Eu falo muito. Ah, não tem como não falar porque você tá do meu lado. Caramba, caramba. Vamos lá. E agora eu mato? E entro o negócio? Mato, bato, bato. Entrei. Ai, você me fode. Ah, eu vou reportar e falar que eu encontro o corpo. Mas não vi ninguém perto. Ainda bem porque senão depois eu desenhei com um pico porque eu acusei. Beleza. Olha o branco aí, ó. Olha o branco aí. Bota o branco. Corre, corre, corre. Corre, corre. Pelo amor de Deus. Beleza. Ah, eu reportei. Ah, escutado. Vou falar aqui, tá? Puxa, não sabia disso não. Empatou. Ah, dá empate então. Vamos nas câmeras. O teu tá aqui nas câmeras comigo. O teu tá aqui nas câmeras comigo. Matei. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Eu, eu mato. Aí, ó. Você reportou? Reporta aqui, ó. Fala que não viu ninguém perto. Achei. Achei nas câmeras. Achei nas câmeras. Azul tá bom. Eu te vou. Vai todo mundo azul. Agora eu vou passar azul. Bota azul. Bota azul. Bota azul. Bota azul. Agora eu mato o roxo. Bota o roxo na minha frente. Bota o roxo. Bota o roxo. Calma. Um segundo. Ai, tem que esperar dez segundos. Dez segundos? Sim. Vídeo. Agora eu me matarei. Não moramos. Ganhamos. Ganhamos. Uhul. Gente, seguinte. Esse foi o vídeo. Então, tá muito legal. Porque, nossa, a gente ganhou. A gente ganhou. Eu ganhei. Patei todo mundo. Vai, fala isso também. Ah, e eu não tenho o que falar. Eu perdi. Eu ganhei. Eu ganhei.